Oi galera, estou aqui para convidar vocês para o desfile do bem. É um evento em prol das crianças com câncer que são assistidas pela Amica. Vai ser super bacana, tá? A Ana Maria Braga vai estar lá, super especial a participação com a gente. E a gente também está arrecadando brinquedos, leite em pó, roupas, tudo para fazer o Natal dessas crianças ainda mais especial. Vocês podem comprar o ingresso lá no local mesmo, no Teatro Net, em Copacabana. Encontra também todas as informações no site do teatro. Eu espero todos vocês, viu?